A primeira partida da semifinal aconteceu no ginásio Belim Carolo e o campo morão saiu na frente quando Pedro Carioca rolou para Guilherme 1 a 0 em cima da céu de Chopinzinho A reação veio quando Sol Sales cobrou lateral e Formiga encontrou Brian para empatar 1 a 1 No segundo tempo Brian roubou a bola, Mazeto avançou e devolveu para Brian virar o jogo 2 a 1 a céu Detalhe no gol, a reação do técnico do campo morão, Sérgio Lacerda Ele invadiu a quadra, mas não conseguiu evitar o gol O campo morão partiu para goleiro linha Mas no passe errado, Max aproveitou e de longe anotou o terceiro, 3 a 1 No segundo final, goleiro linha do campo morão funcionou e Guilherme descontou Final, campo morão 2, Chopinzinho 3 A céu terá vantagem do empate para chegar novamente à decisão